E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games, a gente tá iniciando mais um episódio da série dos colonos Bom, você que ainda não deixou o like aí no vídeo, cara, já sapeca o dedo no like Você que não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí E vamos lá galera, pro episódio de hoje, mano Seguinte, rapaziada, a gente tá colhendo uma sojinha aqui bem de buenas Tô usando a nossa Ideal, a nossa Marcey Ferguson da Ideal, a 9T E eu também comprei uma nova colhedeira pra tá auxiliando aqui Bom, eu tava colhendo soja na live de hoje à tarde, tava aí o Ryanzão Então tava mais fácil, a gente tava trabalhando em dupla, cara, tava tranquilo E eu acabei comprando mais uma colhedeira pra acelerar esse processo Já colhemos boa parte da área, foi aquela área ali de baixo E a gente tá trabalhando nessa parte superior aqui, que por sinal já tá quase acabando Tem um 8737 aqui na Bazuca, puxou na Starone de 33 mil litros Rapaz do céu, mano Ó galera, agora com esse monte de terceira pessoa aqui Eita, dá mais ou menos pra ter uma noção do tamanho disso aqui, cara É grande, hein? Bicho, isso aqui é mais ou menos na vida, Raul Tá a lapa do bichão aqui da Bazuca, será que é grande ou não, cara? A 10.90 já tava descarregando aqui, cara Na verdade ela já descarregou E a Ideal, tô precisando passar com a Bazuca por lá Pra baldear a bichona, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a 10.90 aqui no H, cara Logo que eu não sou besta, né? Pô, galera, eu vi o vídeo lá da Fazenda Falei que eu ia contratar o funcionário lá Botar o funcionário pra colher Mas não, rapaziada O funcionário da Fazenda lá mesmo, né, cara? Só peguei pra colher lá Pra gravar um videozão E depois eu parei pra almoçar lá, né, cara? Fui lá almoçar e fui fazer outras coisas lá também, né, mano? Foi por isso aí, mano Não ia ligar o H, não Não pensei que tava no farm, não Tá tranquilo Deixa eu acelerar esse bichão aqui, cara Galera, eu queria mostrar uma coisa Que eu adquiri também Vou baldear a bichona aqui Já vou descarregar ele no caminhão Vou mostrar uma das novas aquisições Que a gente fez aqui na Fazenda Pra vocês, cara Meu, já vou adiantando É uma coisa muito legal A galera que nos acompanha nas lives aí, véi Já sabe o que é Queria dar uma notícia sobre as lives também Piazada Pra galera que não tá conseguindo Às vezes acompanhar a gente lá na SimCraft Que tá travando Ou alguma coisa do tipo Fiquem tranquilos Eu já tô à procura de outra plataforma Mas eu já aviso Não vai acabar as lives na SimCraft Até o final do ano Até o final do ano A gente vai continuar fazendo live lá E na outra plataforma A gente vai fazer algumas lives esporádicas Até... Sei lá que dia aí, cara Até o dia que o Murilo conseguisse estabilizar Na outra plataforma Conseguir um contrato Alguma coisa do tipo Beleza, mano? É basicamente isso aí Que eu queria dizer pra vocês Mas enfim Vamos sentar a Butina aqui, né, cara? Sem mais delongas Deixa eu ir lá mostrar um novo mod Que a gente tava usando Pra calcarear e pra fertilizar Os nossos campos aqui na Fazenda, cara Foi inclusive com eles Que a gente usou pra calcarear Todos esses campos aqui E ele é bem legal, bicho Não, vocês vão... Cara, vocês vão amar isso aqui Já até da ITP aqui dentro do chiqueiro, cara Preciso tratar dos porquinhos Depois que eles tão feio a situação Olha a sujeira que tá aqui, cara Comprar pra carregadeira Alguma coisa ali pra poder a juntar Ô, galera Eu tenho uma notícia Meio bad pra vocês, cara É... O nosso canhão Ele sumiu Ele sumiu, entre aspas Ele saiu lá do campo Toda a área aqui Ele foi parar ali Naquele cantinho do barracão, cara Em cima da plataforma Me pergunte como isso aconteceu, cara Não, brincadeira Não me pergunte, não Que eu não faço ideia De como é que aconteceu isso aí, né? Ele simplesmente saiu dali E foi parar lá, cara Não entendi Foi nada Só isso que aconteceu Bom, galera A gente baixou O Instara Hércules Ele é uma... De Zion Pra gente... É... Encaixar aqui no Mercedes Naqueles Mercedes canavieiros, né, cara Ele é bem legal Então como é que a gente faz? Cara, a gente compra um caminhão Plataforma Quer ver? Opa Vambora lá Compre um caminhão Plataforma desse aqui Por exemplo E encaixa Vem por baixo, né? Embaixo E entra aqui por baixo E encaixa esse trem Magnífico Que a gente tem aqui, cara Meu, o lance disso aqui É muito legal Tipo, ele cabe 24 mil litros, né? Então ele tem capacidade bem alta, né? Pra jogar calcário Isso aqui é... Mano, nossa É uma mão na roda, cara Então ele tem 24 mil litros de capacidade E ele tem um lance de 30 metros, né, cara? Então ele alcança 30 metros ali Ele é bem comprido Mano, deixa eu mostrar ele aqui pra vocês Ixi, eu ia mostrar ele aqui pra vocês Será que tem algum que tem calcário? Nossa, nenhum tem calcário Mas não dá nada não, cara Eu vou buscar um fertilizante ali, por exemplo Que a gente vai ter que plantar mesmo Vai ter que fertilizar de qualquer jeito A gente já aproveita o embalo e faz isso, né? Acho que eu tenho algum saco de fertilizante aqui Algum tanque de fertilizante Só ter certeza disso aí Pra não fazer... Fazer caquinha, né, cara? Esse aqui é... Esse aqui é semente Não, é fertilizante Fertilizer Eita, Murilo Aí tá feio Eu disse que o de semente é branco, né, cara? Aliás, é vermelho o saco Branco, ó Tô muito louco, cara Tem a imagenzinha ali Em vez de verde Ele é vermelho Tinha 1.500, galera Eu só vou dar uma passada Só pra vocês terem uma noção Da distância que isso aqui joga, né? Do tamanho dele aqui, cara Não é pra fertilizar o campo, não É só pra vocês conhecerem um pouquinho do mod aí, mano Porque ele é bem legal, cara Você encontra ele na net aí Só dá uma procurada aí Procura sobre Star Hércules 24.000 litros aí A Didion Alguma coisa assim Que você já encontra ele Cara, são 30 metros Essa brincadeira Então, ó Apertei B aqui Olha o eito Que o bicho leva Cara, é É metro pra caramba, galera Isso aqui pra jogar calcário Maluco Mano, é uma beleza, velho Ó Aqui vendo desse jeito aqui Dá pra ter uma noção boa Da área que ele leva, né? E ele também Ele não é daquele tipo Que você joga, sei lá 30 metros de fertilizante E joga 15 de calcário Não, galera Ele joga 30 metros De calcário também Bicho Quebra um galho Danado, galera Só vim dar um rolê aqui mesmo Só pra Pra vocês terem uma noção Do tamanho dele, hein, né, cara Em vídeo aí Pra você ver como é que ele é legal Mas olha só Duas passadas aqui, cara Que eu dei Já foram 60 metros Já foi boa a área do meu campo E meu campo Não é um campo de tamanho pequeno, não E eu puxando com o caminhão aqui Olha, ele vai a 30 por hora, cara Lembrando Se você lombiar esse caminhão aqui, cara Ele não vai a 30 por hora Dependendo do caminhão que você pegar Você tem que pegar um caminhão Razoavelmente forte Pra dar conta de puxar Todo esse sistema aqui, né O primeiro caminhão que eu peguei Foi um caminhão mais fraco Então ele Tomou um 10 a 0 Por assim dizer Não conseguiu puxar direito Aí eu tive que pegar o caminhão Pegar um caminhão mais forte Dar uma chipada no motor dele E tudo mais, né, cara Deixa eu parar o bichinho aqui pra baixo Botar ele na sombra, né Deixar o bichinho aqui na sombra A gente comprou dois Star Air Só que só tinha dinheiro pra comprar um caminhão Então a gente só comprou um Inclusive, piazada Boa parte do empréstimo Já tá até paga, cara Falta 200 mil ali Ai, tô pedindo empréstimo Não, que mané pedir empréstimo Pra pagar, cara Agora falta 140 Como a gente tá colhendo a soja ali Vai rapidinho, né Já tem um caminhão cheio tranquilo A bazuca já tá cheia Acho que o caminhão Se bobear já deve estar até cheio também Meu, massa Ele tava parando a colhedeira Filho da mãe, rapaz Não vou falar nada É, bom A colhedeira com certeza já Aliás, a colhedeira não Com certeza o caminhão já tá cheio, né Tem a 10.90 pra gente passar Bazucando ali Então ele já vai com certeza encher Eu vou realizar a venda dele daqui a pouco A gente vai vender soja lá na padoca Lá na padoca por 1.813 Opa, já tinha um pouquinho aqui Então a gente já vai agora, cara Bora deixar o bichão desligado Eu vou deixar ele ligado aí, rapaziada Deixar ele descarregando mesmo E buenas Eu não peguei o rodotrem não, galera Porque senão a gente não ia conseguir Dar ré lá na padaria, né Na padaria a gente tem que estacionar de ré, né E cá entre nós Dar ré com o rodotrem Não é uma coisa muito fácil, não Encaixar ele lá não é nada fácil, né Então eu acabei pegando E deixando só um reboque O outro reboque do rodotrem tá lá, né A gente tinha um rodotrem daquele sistema com doli Então ficou bem fácil, né Cosa encher essa caçamba aqui E eu não tivesse aqui Eu já poderia, sei lá Tá enchendo a outra E depois só ficar desengatando Engatando aqui igual um louco caminhão E continuar a colheita, né Não precisaria parar Padaria logo ali na frente, cara Então acaba facilitando até bastante serviço Que eu nem preciso parar, cara Podia até ficar só com essa carreta aqui As bazucas aguentam, né E eu acabei comprando Mentira, não comprei não Eu aluguei uma bazuca, galera Uma Hallmaster Acho que é Hallmaster, cara Agora eu não lembro o nome dela Mas acho que é Hallmaster Aquela de 70 mil litros, sabe Aquela bazuca gigante do jogo Só que a nossa não tem 70 mil litros Ela é menorzinha Eu aluguei só de 40 e poucos mil Porque eu falei Nossa, 70 mil, velho Caramba, 70 mil Pra uma ideal E a S790 A S790, não A CR 10.90 Eu acho que é coisa demais, né A gente teria que ter pelo menos Mais umas duas máquinas Aí sim, a de 70 mil litros Ia ficar top Ou o caminhão Podia A vinda teria que ser mais longe, né Que aí encher na bazuca Bazuca, mano, ajuda pra caramba Vocês viram lá no vídeo Da farm em vida real A vida de fazendeiro Galera, o série Vida de fazendeiro Aqui na Total Games Pra você que não sabe É uma série Onde a gente traz Somente a vida real A gente vai lá na fazenda Eu não consegui ir pra fazenda sempre Mas toda vez que eu vou lá Eita Eu trago um vídeo Do que a gente tá fazendo lá Os últimos vídeos Que entraram Foram da safra de soja Que a gente fez no começo do ano Agora Ontem Já entrou O da safra de milho Que a gente tá fazendo também E provavelmente deve entrar Algum outro episódio Algum outro vídeo Aí que a gente gravou Lá na fazenda Por exemplo Mostrando os maquinários Ou trabalhando Mostrando um pouquinho Da área de pecuária Lá da fazenda A gente não tá vacinando Nem nada Mas o Murilo vai dar um jeito De gravar alguma coisa legal Pegar umas imagens aéreas Lá com o drone Cara, por sinal Ficou legal demais Deu até vontade De eu comprar um dronezão Pra gente trazer uns Uns vlogzão Mais divertido Aí pro canal Mano Vlogzão Da hora demais Piazada É aqui que a gente Tá vendendo Tá vendendo a mil e oitocentos e pouquinho Olha só como é que a gente Já tá precisando fazer A manutenção Na nossa carreta Cara Tá, mano Perdeu boa parte da tinta Já perdeu muita tinta Ela já O negócio tá complicado Cara Olha só Tá feio demais Vamos ter que fazer A manutenção nela Aqui por dentro Também tá, né Mas é sinal Que tá bem usada, né Cara É sinal que trabalhou bastante É, pode ser sinal Que também não tá bem cuidado Né, mas A nossa Nossa bazuca Pode ter ser Nosso caminhão aqui Pode ter certeza Que ele é bem cuidado sim Eu vou pegar todo esse dinheiro Que eu tô arrecadando aqui, galera E eu vou quitando esse empréstimo Falta só 70 mil Mais uma descarga que eu dou Já pago ele Já quito ele, né, cara Porque o empréstimo Todo dia ele fica descontando O dinheiro nosso E eu também queria comprar O maquinário que a gente tem alugado, né Com essa soja toda, galera Deu pra gente fazer um estrago, cara Deu pra gente fazer bastante coisa Eu acabei vendendo alguns maquinários Alguns implementos que a gente tinha Algumas terras também Porque já fundiu tudo Em uma só fazenda, né Pra ajeitar a nossa economia Na verdade, cara Se sair um caminhão aqui Eu acho que a gente tá com sorte Acho que não vai dar pra quitar Todo o empréstimo, não Porque... Tá acabando a soja, cara Até esqueci A soja já tá acabando Ah, e quanto ao teste de rendimento Do adubo lá Do strume que a gente jogou Ferrou, rapaziada O Ryanzão colocou a colhedeira Aqui no H Acho que ele não sabia Que a gente ia fazer o teste Ele acabou colocando a colhedeira Aqui no H E quando eu fui ver Ela já tava lá no meio da roça Já E já tinha colhido boa área Então... Vou ter que fazer esse teste de novo Vamos ter que repetir ele Inclusive, deixa eu ver Se quantos de strume Os porquinhos já fizeram aqui Eu tô com 100 porcos Inclusive, eles estão Numa situação bem precária Tá precisando de trigo Cevada, soja Batata e beterraba Limpeza, água e palha Cara, isso aí a gente vai ter que fazer Principalmente a parte de limpeza ali, né A parte de limpeza E colocar os alimentos pra ele Eu que mantenho 100% A água e a palha Eu acho que duram mais um tempo aí A gente completa depois Eu tô no limite Cheguei literalmente no limite dos porcos Eu acho que eu vou acabar comprando O outro chequeiro, né Um chequeiro um pouco maior Tem aquele chequeiro de 300 porcos Acho que eu vou acabar comprando ele Eu gostei de mexer com porco, rapaziada Eu gosto de mexer com porco Ele dá menos trabalho que as vacas Dá uma rentabilidade legal também Porque a gente pode vender os porquinhos ali Eles se reproduzem extremamente rápido, cara E não tem um custo muito alto pra gente tratar, né A gente poderia, por exemplo Tratar deles somente com milho e soja, né Que é uma coisa que a gente planta aqui E jogam a água, a palha lá de vez em quando E boa, né Eles não comem tanto, tanto assim Então é mais de boa O que mais ele consome mesmo é milho Então milho a gente sempre tem que ter em abundância Entre aspas em abundância Acho que sem porco Se eu colocar 100 mil de milho ali É muito, ó Tem 50 mil de milho ali Já dá Acho que uns 80 mil É capaz já de encher Se eu for vender 80 mil litros de milho Considerando que eu tô vendendo a 8 mil Dá 64 mil pra gente, né, cara Os porquinhos ali Vou ter que reproduzir bastante Acho que em 10 dias, né 10 dias ele já deve ter reproduzido Ele tem que reproduzir o mínimo umas 60 vezes Aí pra compensar, né, mano Se não lascou Nunca tinha pensado por esse lado aí Depois eu vou dar uma analisada Dá pra eu comprar a ração do porco também, né Que é mais barato Acho que custa 2 mil e pouco ali Mas ela não vem com 100% dos nutrientes Que a gente necessita, né Ela vem só mais com milho Tem um pouquinho de batata Um pouquinho de beterraba Mas é pouca coisa Inclusive acho que eu vou ter que estar fazendo Um plantio Dessas culturas Aqui na fazenda Galera, eu tô pensando em abrir mão daquela cana, cara Porque cana tá difícil de trabalhar, meu É... Ultimamente ninguém tá muito afim de trabalhar com cana aqui no servidor E trabalhar com cana Com funcionário no H Cês sabem que tá meio bugado, meu Eu já tentei trabalhar aí O funcionário vai e volta Ele meio que vai dando umas travadas, né Aí fica difícil, cara De trabalhar com ele Mas... A gente vai ter que dar um jeito, né, cara Realmente a gente vai ter que Fazer a boa aí e dar um jeito A questão da silagem de grama Me perguntaram esses dias E, meu Cês acreditam que eu ainda tô curioso pra saber como é que funciona isso? Sim, eu vou fazer, cara Porque eu fiz esses faros de grama Só que eu fui besta, mano Eu virei a grama, né Basicamente eu sequei a grama E com a grama seca Eu não consigo fazer silagem, né Tem que estar com a grama verdinha Daquela morada Sabe quando você já sai cortando E já vai fazendo a silagem, né Tem uma silagem que dá pra gente fazer em fardo Dá até pra gente comprar na vida real Pra trabalhar... Tá... Minha nossa Só esse rosa Tuberculose danada Me afoguei na barba aqui, véi Ai, meu Deus Mas, enfim Dá pra gente comprar na vida real Pra tratar do gado, cara Lá na fazenda a gente já comprou Só que o que a gente comprou era de cana Tem de milho Tem de cana Deve ter, sei lá De alguma outra cultura aí também Mas o que a gente comprou era o de cana O de cana é mais barato que o de milho Só que o de cana, se eu não me engano Tem menos proteína, né Então não sustenta tão bem Quanto sustentaria o de milho Eu não lembro quanto é que é o preço disso aí, cara É... Eu também... Acho que eu não tenho nenhuma foto pra mostrar pra vocês aqui Da vida real Mas o do jogo é igualzinho o da vida real, cara Quer ver, mano? Deixa eu mostrar pra vocês Eu acho que fica aqui em tecnologias de fardo É... Esse aqui? É esse aqui, galera, ó Tá vendo? É essa máquina aqui que faz E o fardo é esse aqui, ó Esse é a birimboca aqui Esse fardo cilíndrico de silagem Dá pra gente trocar a cor dele aqui Dá pra fazer um pretão, mano Nossa, o pretão é sinistro, véi Prefiro fazer o branco mesmo O branco já tá de boa, cara O brancão, ele é bem legal, cara Na vida real tem isso aí, bicho Pesa pra caramba um bagzinho desse aí, meu Pesa pra dedéu Pesa uns 700, 800 quilos Mais ou menos um desse aí Então ele é bem grande, cara Não é nada pequeno, não Dá pra tratar dos animais aí Tranquilamente Eu não sei se usa somente pra vaca isso aí, cara É... Deve usar pra tratar de outro animal também Ou ovelha, porco Não faço ideia, cara Agora eu me peguei, hein, mano Vocês me pegaram aí, véi Galera, então eu vou fazer o seguinte, ó Vão deixando um like nesse vídeo aí, cara Compartilha o canal com seus amigos Já vai se inscrevendo no canal Você que não é inscrito aí Senta a bota, mano A gente tá rumo aos 100 mil Já estamos quase chegando lá Inclusive, a gente tá finalizando já A safra de soja aqui, rapaziada E o vídeo também Então, galera Façam o seguinte Passem lá no canal Dão uma olhada lá no último vídeo lá Que a gente gravou lá na vida real Pra galera que curte uma partezinha de safra A gente mostrou um pouco da fazenda lá também Muitas pessoas falaram, cara Pô, Murilo Seria muito legal se tivesse um mapa da sua fazenda Pro farming 17, farming 19 Galera, ó Quem quiser se dispor a fazer um mapa aí Quem souber fazer um mapa aí E quiser fazer, cara Precisar de ajuda, hein, mano Pode vir falar comigo aqui, cara Apesar de foto, alguma coisa Eu mando aí Pode meter bala, cara Roseta Então, rapaziada Tamo junto, mano Espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo Curtam os colonos aí, cara Que série maravilhosa Eu vou tentar, galera Levar essa série dos colonos Até o final do farming 19 É meio difícil Mas eu vou tentar, hein, mano Então, rapaziada Tamo junto, mano Fiquem com Deus Família Total Games É nóis Tchau Tchau